Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é viver com o homem e se vocês querem saber como é viver com o homem é só continuar assistindo o vídeo. Gente, chega um momento da vida da gente que viver com o homem é muito complicado, não é que se diga que é ruim, mas é complicado. Você quer muita tolerância, você quer muita paciência, você tem que ser uma pessoa muito dedicada, você tem que saber entender seu companheiro, seu companheiro tem que saber entender você, então não é uma coisa fácil ter uma convivência a dois, ainda mais quando se vive no mesmo teto, na mesma casa, no mesmo lugar e dorme na mesma cama. Eu posso citar para vocês que hoje em dia as mulheres são muito mais organizadas que os homens, as mulheres se preocupam mais com a limpeza da casa, se preocupam mais com o bem-estar da família, se preocupam com tudo isso, mas quando você encontra um companheiro que faz tudo isso, que é uma pessoa que é dedicada, uma pessoa que é mais organizada do que você mesmo, aí a coisa complica, né? Então vamos lá, eu vou passar para vocês 11 desafios de como é conviver com o homem e quem sabe você pode, e quem sabe você vai se sentir identificada. Bem, é, acabou o papel higiênico, agora eu estou aqui no banheiro, é, acabou o papel higiênico, é, traz o papel higiênico, acabou o papel higiênico, você não tem coragem nem de trocar o papel higiênico, vem aqui no banheiro, faz caquinha e limpa a bunda e não deixa o papel higiênico para mim, que coisa feia! Foi mal, foi mal, amor, foi mal, eu esqueci de trocar o papel higiênico, é, acontece! É gente, isso acontece, quantas vezes alguns homens vai no banheiro, usa o papel higiênico e não tem a coragem de trocar o rolinho lá do papel higiênico e colocar um papel higiênico novo? Vai cair as mãos? Eu acho que não, né? Gente, mais um, mais um desafio, é roupa estirada por todo, pela toda casa, é sapato jogado por todo canto, é toalha na cama, aí você vai reclamar ao que que ele te fala? Foi mal, amor! Eu tomei banho e eu estava com pressa para trabalhar e então deixei a toalha em cima da cama, mas a próxima vez não acontece não, foi mal, foi mal! Mais uma coisa que acontece é você, você vai, você diz para o amado, vamos assistir um filme, amor, que tal hoje a gente assistir um filme? Ai, sabe qual filme que eu queria assistir? Aquele filme de urtidência, ai, como eu tenho saudades daquele filme e quando a gente sentava no sofá e comia uma pipoquinha e assistia um filme, só nós dois romanticamente? Não vai dar certo não, porque meus amigos vêm aqui em casa para jogar Playstation comigo, a gente vai tomar uma cervejinha e se você quiser você joga com a gente, mas hoje não vai ficar melhor para assistir filme não, tá? Deixa para o próximo final de semana. Você já se deparou com essa situação? Talvez sim ou talvez não. O bendito do homem deixa de ir assistir filme de urtidência com você, o filme romântico para ir a jogar Playstation. Ah, tenha santa paciência! Uma curiosidade, mais um desafio, sempre deixa a tampa do sanitário aberta. E meu filho, quando a gente vai fazer xixi, eles não tem pontaria, eles pegam a coisa, de vez mirar no buraco, a gente acha que tem que botar um funil dentro, assim, um funil para poder mirar e acertar dentro do buraco. né? É assim ó, tch, 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 tch. É xixi pra tudo quanto é lado, gente. Não tem, não, não tem uma certa paciência para aguentar esses homens que não sabem mijar dentro do sanitário. Brincadeira. Sempre, gente, mais um desafio deles, sempre faz tudo para tirar você do sério. Parece criança, gente. Gente, parece criança. Dá o controle da televisão que eu quero ver se começou a novela. Já disse, me dá o controle da televisão que eu quero ver se começou a novela. Ah, não dou não. Não dou não. Ah, você vai dar sim. Me dê o controle da televisão. Ah, não dou não. Vai começar o Jornal Nacional. Gente, parece criança esses homens. Parece criança. Não dá conta que às vezes a casa está uma bagunça e precisa de limpeza. Esses homens não dão conta. Simplesmente estão estirados lá no sofá assistindo o futebol ou sei lá o quê. E a casa está de perna para o ar e você precisa arrumar a casa. E aí? E aí? E aí? Está lá passando todos os canais da televisão. E você não tem nenhuma chutinha. Nunca, nunca entende o que é que deixa uma mulher de mau humor. Esses homens não entendem uma mulher. Quer dizer, 99% não entendem. 1% a gente que acha que até entende, né? O que é que deixa a mulher de mau humor? É fogo, né? Vamos lá na casa da minha mãe. Vamos. Vamos fazer um churrasquinho lá. Querida, eu não vou não. Estou de TPM. Vai você sozinho? Vai você sozinho? Estou de TPM. Hoje eu não vou não, tá? Próximo final de semana, quem sabe? Amor, vamos lá na casa da minha mãe. A gente volta logo. Só comer um pedacinho de carne e a gente volta logo. Ah, eu não vou não. Eu estou de TPM. Já falei pra você que eu estou de TPM. Vá você. Ah, se você não for, eu não vou. Se você não for, eu não vou. Então vá pra... Viver com homem é um grande desafio. Deixa a roupa jogada. Não são conscientes que a casa tem que ser limpa. Porque realmente uma casa tem que ser limpa, né? E não entende por que você fica com raiva. Porque você, a criatura da mulher, tem que fazer tudo. Ainda vivemos em... Em que tempo que vivemos, hein, 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 hein? Que as mulheres têm que fazer tudo. Não, senhor. Homem tem que ajudar a mulher nos afazeres de casa também. Então tem que ter paciência, tolerância, compromisso. Tudo isso pra viver com um homem. É um desafio uma mulher viver com um homem, tá, gente? E esse vídeo... Não quero vocês, homens, que fiquem com raiva de mim ou triste comigo. Eu dei um exemplo de alguns homens como vivem e acham que a mulher tem que fazer tudo. Acham que a mulher é... Ela nasceu pra ser uma piniqueira de primeira dentro de casa. Eu só trouxe mesmo esse vídeo pra falar só um pouquinho, algumas coisas sobre alguns homens. Alguns desafios que você tem que viver com um homem, tá? Não fique com raiva de mim, viu, meus amores? Meus... Meus... Tem muitos homens aí, ó. Muito... O marido ajuda em tudo. Ele limpa a casa, ele cozinha, ele troca bebê. Ele me ajuda em tudo. Mas existe alguns homens que simplesmente acham que as coisas de casa, quem tem que fazer a mulher, enfim, e acabou. Mas não é bem assim. Então, hoje em dia, as mulheres estão bem mais espertas pra encontrar um homem. Quando ela casar, ela já olha se esse homem vai ser um colaborador, se ele vai ajudar nas afazeres de casa. E quando vê que o homem quer deixar tudo aqui nas costas da jumenta, brincadeira, tudo nas costas da mulher, aí elas já não querem nem mais saber de casar. Porque hoje em dia a mulher sabe viver independente, a mulher tem o seu próprio trabalho, pode viver sossegadamente sozinha. E não querem problemas pra elas. Elas querem o quê? Amor, companheirismo, dedicação e saber dividir os momentos bons e os momentos ruins. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte pra me ajudar na divulgação do vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva aqui pra receber sempre as novas atualizações do meu canal, tá? E... Esqueça de me seguir no Instagram, me seguir no Facebook e... E... O meu blog, todos os links, está aqui na descrição do vídeo, tá? E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E espero que vocês estejam sempre aqui comigo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!